Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente ainda vai falar de BH Se você ainda não viu o vídeo de BH, corre lá pra ver e depois volta aqui Nesse eu vou falar de lugares que quando você tá em BH, você pode ir e voltar do mesmo dia Por exemplo, Inhotim, Sabará, Gruta da Lapinha Eu fiz esses três lugares Antes de você acompanhar tudinho, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquela curtida, tá bom? Eu vou começar por Inhotim, que é o maior centro de artes ao ar livre da América Latina Ou seja, é um museu imenso, imenso mesmo, gente Eu vou ver se eu consigo botar o mapa aqui, vai dividido em três cores E é muito difícil você fazer tudo em um dia Ao longo do vídeo eu vou explicar um pouco melhor sobre Inhotim Vou dando algumas dicas Então não deixa de acompanhar o vídeo Vamos lá? Música Aqui é muito grande Então venha de tênis e com uma roupa confortável Porque você vai andar muito Tem muitas galerias Só o pátio aqui pra você chegar nas galerias é muito grande Anda já bem Lá dentro tem muita coisa Então venha preparado pra andar muito Música Música Já na segunda placa eu mostrei os horários de funcionamento E o preço que tava quando eu fui Quando você for, pode ser que esse preço já tenha mudado Então é bom sempre você dar aquela olhadinha antes de ir Quando eu fui tava 40 reais E quarta-feira era de graça Então não preciso nem dizer que eu fui quarta-feira, né? Tem seus lados positivos Que é não pagar Você conhecer Inhotim de graça Mas também tem seus lados negativos Porque todo mundo quer conhecer Inhotim de graça Então quarta-feira, sem dúvida, é o dia mais cheio pra conhecer Inhotim Como eu falei lá no começo Inhotim é muito, muito, muito grande Então se você não quer perder tempo se locomovendo Ou se você não gosta de andar É melhor você contratar o transporte interno Música Quando você contrata esse serviço Eles te dão uma pulseira pra você ser identificado Existem dois tipos de transporte interno Tem um que não é exclusivo seu Você tem que esperar em pontos específicos Mas tem um que é exclusivo seu Vai só onde você quer que vá Te espera nos lugares Mas esse também é bem mais caro O primeiro que eu falei tava 28 reais E o segundo tava 500 Eu não posso dar mais detalhes se eu gostei Se eu não gostei Porque eu fiz Inhotim todo a pé Todo não, né? Porque eu não cheguei nem a fazer a metade Porque ela é muito grande mesmo E olha que eu andei muito Uma outra opção pra você conhecer melhor Inhotim É você comprar o passaporte de 2 a 4 dias Se eu tivesse mais tempo em Belo Horizonte Com certeza eu compraria esse passaporte Porque como Inhotim é muito grande Sempre fica coisa pra ver Agora que eu já dei várias dicas de Inhotim Vamos ver um pouco de Inhotim, né? Música Música E pra terminar Tem três coisas que eu não posso deixar de falar, gente Que eu achei super interessante A primeira é que Inhotim tem um aplicativo próprio Então se você já quiser conhecer a Inhotim É só você acessar o aplicativo Que tá aqui na tela Outra coisa muito legal É que lá tem pontos de recarga em celular E elas são super charmosinhas E agora a parte que me chamou mais atenção Lá dentro tem uma piscina Que é uma obra de arte E você pode entrar dentro da obra de arte Ou seja, você pode entrar dentro da piscina Você só precisa estar com roupa de banho Eu espero que você visite Qualquer coisa é só comentar aqui Que eu vou ser super solista ao responder E se vocês quiserem, puderem Deixe seu like pro canal Não esquece de se inscrever também Se essas dicas foram úteis pra você E ativar o sininho Pra você receber mais dessas Lembrando que a sua inscrição É muito importante pra gente Então tá pessoal Um beijo E até a próxima Partiu! E até a próxima